Olá, cachê do próximo vídeo. Tô caindo aqui. Vamos lá, mais um duelo. Hoje eu vou jogar de Artyô. É uma Muzankabe. Vamos lá, um Anru. Mano, toda... Toda vez que eu joguei de Artyô, contra um Anru, não foi? Na real, eu joguei uma contra uma Pelé, que foi sofrido pra caralho. Não, eu lembro se eu ganhei ou se eu perdi. Eu acho que eu perdi ou ganhei? Perdi. Perdi porque minha licença não trocou, eu lembro de bem. Contra um Anru, eu também apanhei pra caralho, mas depois eu ganhei. Porque o cara fez meio de sem defesa. E agora, outro Anru, platininha. Pau no meu cu. Não, pau no meu cu não, pau no cu barro. Vejo, carrega. 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 Bugou? Travou? Vagou? Smite! Smite! Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Falou. É, nóis, né? Eu vou entrar no jogo, o cara já vai ter feito o Red, o Blue, o Purple, o Speed, o Pyre, o Fire Giant, o Gold Fury, o Bull Demon. Meu Deus do céu. O real hero, encontre o caminho para fazer o melhor, de mesmo as situações mais terríveis. Ou não. Shell, ou é, só fazer Shell, porque eu no late game vai ter os blocos de ataque básico, né, meu, Shell. Ficou muito da hora, né? Olha aqui, cara, olha o demônio. Espera olhar para trás. Olha isso. Ficou muito capetão esse Warzone dela, velho. Só que eu gostei. Ele dá um gemidão quando ele dá o dash. Peraí, vou colocar a tela branca aqui, para ficar um pouquinho, um pouquinho mais claro. Eu já comentei o erro antes de jogar de ar, acho que ia gastar a skill no cara, mas, né? Se o jogador for muito, muito, muito ousado, eu vou gastar a skill nele. Ele caiu um terra, minha 3, né? Como todo guardião instância, a Arth tem uma boa pressão no early game, só que ela gasta muita mana em compensação, né? Então, tem que cuidar com isso. A Arth é um dos melhores guardiãs do X1, velho. Acho que o Ymir é melhor que ela ainda. Eu vou dar um pouco nele, ele não tem tanto sustento assim. De boa aqui. Se eu pudesse combinar mais uma vez, ele morre. Ele tem shell, na real, morrer ele não morre, né? Mas, se eles é o shell, no caso. Esperar ele gastar a MP para dar o dash. Tá bom. Essa é a John Hall contra o God, que bate perto, cara. Ele fica colocando o pilar na sua boca, ele depois fica colocando... Empurra você para longe. Eu upei minha 8, porque ela dá MP5, né? É, ganhar MP5 por stack, são quantos stacks? 8 stacks. Então, eu posso ganhar 16 de MP5 no total. Tá bom. Por que eu upei? Senão, nem teria upado. Ai, que engraçado. Não é possível. Você pode virar seu red, é ser dele. Vai acabar a bunda. Ele tentava usar a 1 para me curar, mas não deu tempo dessa buceta. Não sei se agora eu se eu costumo pôr minha 1 ou se eu upo minha 3, porque, tipo... Minha 1 dá bastante dano e me cura bastante, então eu tenho que estar muito perto para aplicar. E minha 3, ele interrompe. Tem duas cartas ruins das outras esquilas. Eu vou começar a upar minha 3, em vez de ir para minha 1. Eu acho, não sei se vai ser uma boa, mas... Eu não vou upar minha ult mais mesmo, então eu vou poder colocar o ponto nele. Vou dar uma frisada aqui para os meninos se matarem. Ah, nem adianta mais quando chegou a ult. Para mim. Ai, no! O de red não é brincadeira. Não foi muito bom. O Quark com o rabo entre as pernas. Com esse mini rabinho entre as pernas, na verdade. Porque os ursos não tem rabos muito grandes. Ah, pulou, tá vindo? Fechou botinha. Então eu vou dar ascendência, isso é uma coisa boa pra mim, porque transcendência, como eu sempre falo, é um item mais de snowball, mais de power. A luvinha é bem melhor, porque você ganha um power um pouco melhor que a transcendência, mas você ganha muito leite de compensação. Ou seja, você não precisa gastar um slot a mais fazendo aze, sabe? Por isso que eu acho melhor. Contra guardião guerreiro, principalmente. Jesus fucking cristo, que dano é esse, meu filho? As ruas do meio estão sob atingida. Cura, 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 cura! Minha cura não saiu? Eu ria a mão nele? Eu ia me a mão nele, porque eu ria a mão nele! Eu ia me curar, porra da puta! Eu ia me curar, velho. Ele usou Shell, se pá, acho que eu vi um Shellzinho ali. Ah, mano, se eu tivesse dado minha unha, ele ia me curar um pouquinho. Não sei se garantiria eu sair vivo, mas ia ajudar, né? Eu acho que eu virei o mouse muito cedo pra, tipo, tentar não tankar ele tanto. Puta que pariu, velho. Sua torre no meio está sob atingida. Ai, a rua é religião. Relaxa, a date game é nóis. Eu acredito. Ele tá fazendo o boi já, né? Nem consegue fazer o boi. É. Não tem lap 2. Ai, que grado de mouse brabo aquele daí, né? Você não vai de qualquer lugar. Ai, não toma dano, de baixo pra caralho. Ela que nem fechou a transcendência ainda. Vico! Ah! Você está vindo para destruir aquela mágica. Eu dei um pouco de queda nele boa, né? Eu tenho um pote de vida ainda. Ah, a rádio é nossa. Certa bem, a rádio é nossa. Não, é muito brabo, mano. Ele te enfia na parede, a gente mete a piroca inteira oito vezes. Oito pirocas da gente com essa bomba, né? O cara que não vai fechar o meu brush plate, mano. Se der pra fechar, isso é muito bom que... Quando eu ficar full cooldown... Vai ajudar demais, demais, demais. Até pro blue dele, né? Ainda bem que tem pro blue dele, né? Não vai invadir o meu. Vai me dar... Um espaço por eu... Estou formando? Estou formando um pouco o nível dele. O gosto não está atrás já, né? Vou deixar uma brush plate aqui. Um pouco cooldown agora. Agora as coisas facilitam um pouco, mas ainda assim é difícil, né? Por causa do matchup em si. Vamos tentar. Mais ou menos? Os seus shells, beleza. De graça. Não quero alinhar com a parede, por exemplo. Ô buceta, eu não consigo chegar perto dele, cara! Muito CC com essa porra de pilar, tem pulo, tem meu pinto, tem tudo. Tudo grande. Nice. De brown em pale, ativei a M-A-2 que impede que ele dá cripple. Pra quem não sabe, cripple impede o oponente. Qualquer pessoa que tá sob efeito de cripple não consegue pular. Foi isso que aconteceu ali. Essa é muito boa no x1, principalmente, porque o nego não faz beats no x1 contra uma árbitro, geralmente. Ela tem um stun, tem um creeper e tem... Ela tem muito CC, mas mesmo assim não é suficiente pra você se forçar a fazer beats. Então, assim vai funcionar. A não ser que ele me empurre pra longe, tipo, me tire da área de perto dele. Vou ter que fazer torno pra tankar ele, velho. Fazer ele parar de bater em mim ou vice-versa. Mesmo ele tendo defesa mágica. Porque minha passiva tira proteção mágica e eu vou fazer spear. Então, mesmo tendo defesa mágica, não vai ser tão efetivo assim. Eu tô no nível mais alto que ele agora. É que ele perdeu bastante wave, né? Nessa morte. Perdeu um wave. Ele me empurrou. Mano, isso que é chato, velho. Slow, empurrão, slow, empurrão. A gente vai pegar ele. Por quê? Porque ele é mal. Nois. É mal também. Minha testa é empurrão ainda, filho da puta. Uh, eu tô pelado, filho da puta! Nossa, eu fiz um combi muito bonitinho ali agora, velho. Não, a gente virou o jogo totalmente. Tá nível 13 já. O cara tá 11 agora. Eu não preciso de anti-healing por enquanto, porque eu não fiz... Ele não... O que? Ele vendeu o starter pra comprar. Ele não tem nem life-steal, nem bracer. E talvez ele não faça bracer. Então, não sei se eu vou precisar. Isso não precisava ser ótimo, porque é muito chato gastar um jogo com anti-healing. Mesmo o item sendo bom, tem outros itens melhores. Vamos lá, continuar o jogo aqui. Eu tô de head agora, tô grosso. Tô grosso. Doble pau. Assim, ele fica preso, não consegue por lá. Eu vou pegar um pouco nele, gastou o CD. Nossa, ele gastou o CD inteiro no meu cu. Porque eu tava com o slow infinito da porra da piroca dele. Vou parar se vai continuar, filho. Narreu nos dois chiques ali. Ai, me fodeu. Você não está indo a qualquer lugar. É hora de te dar essa mágica. Doble pau. Eita! MOTHERFUCKER! Nossa senhora do céu! Não achei que ia tomar play, eu que dei play. Filho da puta! Chupa-me pirocão! De urso! Agora é fêmea, né? Acho que foi meu nada... Não, de urso. Ah, MOTHERFUCKER! O time tem destruído um teclado no meio do inimigo! Vou fazer uma gema de isolamento. Opa, não é Genshka, eu quero uma gema de isolamento. Não é gema de isolamento. É, gema de isolamento. Obrigado. Tinha que usar dois ativos ali pra ganhar a fight. Na real, não sei se precisava, queria empurrar pra longe... Eu consegui... Filho da puta! Grosso! Safado! Vem cá! Ele tá guardado ali, né? Provavelmente. Pra ter uma pata naquela posição. Ah, mas não pegou nele. Agora é a grande novela contra mago e contra DC. Como que você empurra pra dentro da linha deles? Oh, buceta. Como? Com isso daqui? Com isso aqui, ó. Tem até uns gatos... Um cavalo aqui, uns trigo, uns... Não é difícil! É difícil essa vida! É difícil! É difícil! Deixar o palo. Deixar o palo é o mais importante aqui. Não vou levar de blue dele, não vou deixar o de graça dele não, filho. Não, ele vai bater. Não dá pra invadir não, eu vou morrer também. Meia vida e menos metade da mana. Não, boa call invadir. Contem-se com a escuridão. Contem-se com a escuridão. Entrando pra brawler? Ele dá mais ataque base do que skill, né? Acho que o toque de base seria mais interessante pra ele. MEU DEUS Meu Deus, eu não consigo Eu não consigo alcançar esse homem louco Ah, meu cacete, grande, grosso Não dá, não consigo ter a menina aqui Aí ele vai fechar a Brawler, vai fechar a porra da Kim Size Vou perder o jogo por causa disso Esse é o porro da Winged, vai A gente pode me ajudar a chegar perto desse, buceta Grande e grosso, parece até se pôr Do que aquilo que um rábio mostrou de um olho só Arroba o cooldown? What? Achei que era Brawler que ele tava fazendo Vai roubar isso aqui de mim, velho Tô só sentindo, vai roubar isso aqui de mim Não tem uma coisa aqui não Tem nem um cooldown pra eles aqui Ah, meu Deus O Mogu tá fazendo um build... Flash Bound? Ah, tu é nojento, hein cara Tu é bem nojento Sinceramente Um pau no cu Eu acho mais contra um guard Eu tô jogando com um guard Que é bem melhor que eu E aí Tchau 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 Um guardião e piranha Não leva se nem puder Não tem um pole, não tem um forno nenhuma Pelo menos eu mostrei quem que manda essa buceta Arrombado Ah, não faço Frost Bound contra guardião, velho Nem contra a guerreira Um guerreiro até que vai Porque tem guerreiro que é muito bruto Mas Frost Bound é um item muito nojento De se fazer sendo um ADC Porque você já tem vantagem de classe, velho Se você tá na classe ADC Você já tá na vantagem Você tem que fazer apelar pra Frost Bound é muito nojento Eu nunca gostei Quando a Fatal desistia, a nego fazia Frost Ares Pensa num cara ficando puto jogando Smite Mais do que eu já fico Então Ah, mas tá de gemma Eu sou um guardião Eu sou um guardião, meu parceiro A gente não tava la Não tava lá Não tava não Ah, outro base que estava aí, beleza Não arruma o tiro dele por nada, meu Nessa Metal también no ajoutor É hora de te pedir sobre essa mágica Vamos lá, vamos lá Uh! É hora de te pedir sobre essa mágica Vem de volta Fantástico Deixa eu fazer uma média da chita em Porque ele não tem LF Steel Eu não sei se é boa porque ele não está fazendo build de ataque speed Tem isso aqui Mas mesmo assim ele vai dar basic A maior fonte de dano dele é basic Deu 12 bases de 1400 E aí como ele não tem LF Steel ele vai se refletir O único que eu acho que não é tão ruim ele fazer flashbound Que o meu dash não é só for slow Dashes assim longos igual da Artic Do Vaman não tomam slow O meu deus O que que eu faço time 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 Porra Ai meu deus Tô ficando com esse cara Viado Frostbound é decido Vai levar isso aqui? Não leva isso aqui né O que que eu faço time Bora Ah Ui Boa Hês capaz de subir menos Tancando a torre, tancando ele, tancando o caralho a 4, eu matei essa buceta ainda Você não vai a qualquer lugar Se eu tivesse a minha 3, ele faria os albis Agora eu devo fazer Winged também? Winged? Eu consigo procar o Winged dele com a minha 3, de longe Se bem que no momento oportuno a Winged pode procar, então tem esse pequeno detalhe Nossa, a Uksa tá brava aqui Essa porra de luz, minha mãe apagou a luz Minha mãe deu um gank aqui Caramba que eu sou escandal Grande e grosso A minha Winged vira, da puta essa irmã é arrombada Esse cara não tem pudom mano Mola toda hora essa buceta A força de ele gastar ult que ele gastar nuclear em mim Pizzes, se não fosse o Pizzes teriam matado ele Filho da puta mano Ficou o Pizzes teriam matado Você não vai a qualquer lugar Ficou o Pizzes teriam matado Isso é da hora, né, velho? Nasce, Fênix, pelo amor de Deus! Nasce agora! Ele foi esperto. Interrotado ali. Deus, não vai sair agora não! Espera aí! Espero que eu fique lá aqui, filho da puta! Oh, meu Deus! Tem mil tornes ainda, não é muito, mas tipo, é foda falar com ele em baixo da turma ainda. Bom que ele não fez executor, né? Então, tipo, eu não tomo tanto dano da fenda. Deixa eu abrir para o rapaz aqui. Ué? Ô, cara, ele foi mal... Fechei na bunda dele sem querer. Sim, eu peço desculpa para o meu cachorro, beleza? Meu cachorro é meu amorzinho. Ah... Buu de merda, mano. Buu de merda. Vai ficar mais ameaça, faltou trocar o Jotan e fazer 2 defesa. Só isso que faltou. Hmm, tem aquele desviado em você em feio, velho. O que eu faço aqui? Me expliquei o que eu faço aqui Com um ADC camperando a torre full cooldown e com crossbound Não tem o que fazer Espera mais o que eu vou voltar Ainda faço isso aqui Cadá bem? Ah, e o boi eu faço? Eu não faço, só que ele rouba Eu não faço isso Eu não faço isso Não faço isso Eu não faço isso A polícia É bom Ele sempre acerta essa maldita J.P.M.C L.I.C Você não vai pra qualquer lugar Você não vai pra qualquer lugar Você não vai pra qualquer lugar Me faz isso Eu não vou pra qualquer lugar Você não vai pra qualquer lugar J.P.M.C Eu sinto a dor Ah meu deus Eu falei o show dele, mas eu usei 2 ativos em compensação Ah meu deus Será que ele tem que afundar e tu pode tacar o ult de volta dele Não dá velho, olha isso, se repete Isso é a mesma coisa, eu ganhei um fight dele, eu vou chegar pra ele e ele me empurra É sempre assim, com esse arrombado fez o cooldown O cooldown e tem a Gange que troca ainda e reseta o cooldown dele Minha puta que pariu, minha puta que pariu, minha puta que pariu, minha puta que pariu O que o Steelzone fala que é um modo bosta que era não vale de nada Esse cara deve ser master essa porra aí Aposto que é master, não vale de nada Na real não, porque geralmente o master tem os god de diamante e master também Não dá pra pegar o diamante facinho Tipo, o era do god Meus abilities Ou não né Ele vai segurar o bis Acordando ele voltando, acordando ele voltando Obviamente que tu deve voltar MEU DEUS DO CEU Quer voltar? Quer tomar uma leitada na cara de novo? Meu Deus do céu Filho da puta Filho da puta Chupa o meu pirocão Chupa o meu pirocão Lupa na sua mama Filho da puta Filho da puta Filho da puta Vou levar sua fênix Vou levar sua fênix Motherfucker Motherfucking fucker Motherfucking fucker Tem 3 arqueiros só pra dar GG Claro que só tem 3 arqueiros Mesmo um pouquinho mais saudável de vida eu ia dar GG, mas não dá Não consegue ver Pensando em frente Tocou de build Beleza Foda Devei tancar o titã dele né velho Como que eu vou tancar o titã dele? Deixa eu tancar a fênix dele Deixa eu tancar a mina dele pra caralho Pra levar a fênix dele pra levar o titã O titã é outro skin, velho O titã dá muito dano Só eu matei ele porque ele criou coragem de vir em cima de mim de novo Porque eu tava MUITO Eu quase me goodi ali Porque eu tava caçando minha 3 e não tem como usar o Tornos durante minha 3 É meio estranho O Tornos você pode usar durante muita coisa mas durante algumas skills não muda Ai meu filho Ai meu filho Ai meu filho G G G Filho de uma égua Se vocês gostaram deixe o seu like pelo amor de Deus Se inscreva no canal e até o próximo vídeo Não sejam igual esse cara Falou, é nóis Puta que pariu Tchau 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 Tchau